Neste vídeo vocês vão ver bombas nucleares explodindo milhões de zumbis, de tsunamis acabando com milhões de soldados, entre outros. Fala galera, aqui é o Avante e no vídeo de hoje eu estou aqui com Ultimate Battle Simulator 2 explodindo uma bomba atômica. Mano, já avisei que vai dar merda isso. Olha isso daqui, isso daqui são milhões de zumbis no deserto e olha essa bomba atômica cara, que que é isso? Olha o poder dela velho, mano do céu cara, olha, é zumbi pra todo lado, numa dessas não sobra um cara, eu acho que uma dessas só com choque eliminou todos. E sobrou alguns e explodiu bem na cabeça, daí não tem quem sobreviver, né velho? Caraca, caraca. Ah não, agora sim. Soldados. Uh, cara ó, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Milhões de soldados e o mais massa é ver em câmera lenta, mano. Olha a galera voando. Mano, acho que eles voam pra uns 100 metros de altitude, cara. Todo mundo vira pedacinhos com essas bombas, mano. Olha, olha a altura que eles voam, mano. Caraca. Morreu, foi todo mundo. Nossa, olha a onda de choque, cara. Só a onda de choque já elimina tudo. Bora explodir choque Norris, que são invencíveis. Não sei se é bomba atômica que elimina eles. Elimina, elimina ou não? Caraca, eles nem voam, mano. Caralho, o maluco é brabo. Olha isso, eles viram puro sangue. Mas não são eliminados nem por bombas atômicas. Bora jogar o Mati Tsunami em milhões de soldados de zumbis e ver se alguém sobrevive. Olha essa animação, velho. Olha o tamanho dessa onda. O Mati Tsunami no meio do deserto. Milhões de zumbis que invadiram, mano, sei lá, a cidade lá no Egito. E a Tsunami vai acabar com tudo. Corre, galera, porque vocês... Nossa. Mano, essas ondas chegam a mais de 100 metros, cara. E vai eliminar todo mundo, cara. Milhões e milhões eliminados por essas ondas gigantescas. Provavelmente não sobra um, né, velho? Tudo zumbi, mano. É do Egito, né, cara? Olha isso. Ah, e os soldados? Os soldados que estão tentando lidar com os zumbis estão ferrados porque a Tsunami tá vindo. Eu acho que ela vai ter força. E ela vai aumentar. Quando ela entrar no meio das pirâmides, provavelmente ela vai aumentar e aí vai acabar com tudo. Olha as ondas, cara. A Tsunami não acaba nunca. Vai chegar. Vai chegar nos soldados. E olha o que eu falei. As Tsunamis aumentaram. E vai acabar com tudo. Ih, rapaz. Vai zumbis, soldados. Todo mundo vai ser eliminado. Pô, louco, mano. Os caras tão vivão. Olha isso, cara. Que isso, Tsunami? Muito massa essa animação de Tsunami, mano. Agora é a catapulta que joga pedras infinitas. Olha isso, mano. Milhões de soldados romanos. Mano, não é possível que uma catapulta vai ganhar dos soldados romanos. Não sei, mano. Porque é muito, né? Só que a catapulta, teoricamente, tem ataques infinitos. Olha isso. Olha em câmera lenta, mano. Vamos ver. Olha isso daqui, mano. Olha as pedras atingindo. Mano, uma catapulta joga uma dessa. Joga uma e já elimina, sei lá, uns seis em volta. Jogando milhões. Que isso, velho? É chuva de soldados. Vai acabar com todos. Vai acabar com tudo. Facilmente ainda. Olha a onda de bolotas acabando com tudo. Mano, não tem como um. Nenhum sobrevive. Olha, eu acho que tem uns que passam ainda sem morrer, velho. A galera voa pra tudo quanto é lado, mano. Mas vai ser, né? A catapulta vai acabar com tudo, mano. É muita, muita força. É muita pedra. Realmente não tem como. E ela consegue jogar de um lado, joga do outro. Acaba com tudo, velho. Olha lá. Olha os soldados voando. Pode ter cem milhões de soldados. A catapulta infinita acaba com todos. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Se você tá curtindo esse vídeo maneirão de Ultimate Battle Simulator 2. Acabando com tudo. Agora com a catapulta, com pedras infinitas. Caraca, velho. Muito bom. Olha, tem... Tem... Nossa, velho. Veio as pedras. E acabou com tudo. Bora pro próximo. Arqueiros com flechas infinitas. Olha as flechas vindo, mano. Vamos ver se alguém vai conseguir sobreviver. Nunca na vida. Acaba com tudo, mano. Olha... Não, ninguém. Alguns sobrevivem, mas dá um segundo. As flechas infinitas já acabam com tudo. Caraca, mano. Quem que vai conseguir chegar neles, velho? Nunca. É uma rajada de flechas com milhões de flechas, mano. Não tem como. Não tem como chegar. Imagina você tá lá na guerra e do nada o arqueiro tem flecha infinita. Geralmente é uma. Do nada fica infinito. Pronto. Impossível, cara. Impossível, impossível. Agora, apenas um arqueiro. Olha isso. Olha as flechas infinitas. Um arqueiro com flechas infinitas. Não é infinita, né? Ele joga umas 10 mil flechas de uma vez, mano. Olha isso. Mano, mas... É... Talvez ele... Os zumbis cheguem nele, hein? Talvez os zumbis cheguem nele, porque ele é só um, velho. Ele é muito zumbi. Vamos esperar pra ver. Mas eu tô achando que os zumbis vão chegar nele, velho. Ó, eu tô achando, mano. Ele tá desesperado, cara. Ele tá muito desesperado. Mas não chega, né? As flechas são muito fortes. Ó. Ó. Nossa, quase. Os caras tão conseguindo chegar, sei lá, uns 5 metros dele. Ele vira e elimina todo mundo. Mas tá apertando. O negócio tá ficando louco. Olha isso, velho. O cara tá fugindo. Subiu no morro. Olha, cara. O morro atrapalha. Eles não conseguem enxergar, mas ele é esperto. O arqueiro é esperto. E ele tá conseguindo, só que o morro atrapalha ele. Ele não consegue enxergar. E os zumbis quase que chegam nele, mano. Eu acho que ele vai se lascar. No final disso, eu acho que ele se lasca, hein? Nossa. Qual será que vai ser o primeiro zumbi a tocar nele? Mano, ninguém toca nele, velho. Caramba, cara. Realmente, ele não foi tocado nem uma vez. O arqueiro com flechas infinitas é invencível. Então, com essa galinha que bota ovos infinitos... Dá pra fazer muita coisa nesse jogo, velho. Então, com essa galinha que bota ovos infinitos, eliminando milhões de zumbis... Eu finalizo esse vídeo. Se você gostou desse vídeo... Cara, não tem como. Olha isso. Olha o tanto de ovo na cara dos zumbis, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E comente a nossa palavra secreta. Vídeo doidão. Porque eu achei esse vídeo muito doidão. Vídeo doidão é a nossa palavra secreta. Então, eu finalizo o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Muitos lugares pra assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau! Tchau!